Você provavelmente conhece e usa os serviços do Google praticamente todos os dias, mas você sabe quem começou essa mega empresa e como ela surgiu? Bom, na verdade foram dois fundadores, Larry Page e Sergey Brin. Larry Page nasceu nos Estados Unidos, filho de um professor e uma instrutora de programação. Cresceu num mundo rodeado de tecnologia. Em 1995, foi estudar seu doutorado sobre ciência da computação na Universidade de Stanford, localizada em Palo Alto, Califórnia, e uma das mais renomadas e prestigiadas do mundo. Lá, conheceu Sergey Brin, que estava fazendo a sua graduação na mesma área. Brin nasceu na Rússia e foi criança para os Estados Unidos, e a paixão pela tecnologia e computação veio dos pais. Tanto Page quando Brin entraram em um grupo de pesquisa da Universidade, chamado Stanford Digital Library Project. E lá, Page foi em busca de um tema para a tese do seu doutorado, e investigou a matemática da internet, que tinha muita informação espalhada no seu sistema. E nisso, percebeu que muitas páginas e sites citavam uns aos outros na época. E com isso, resolveu encontrar uma maneira de organizar todas essas informações que estavam soltas até então. Ou seja, literalmente organizar e catalogar as páginas da internet na época. E nessa jornada, Brin resolveu ir junto com Page. Até então, o objetivo até aqui era totalmente acadêmico. Page e Brin não pensavam em transformar isso em um negócio. Em 1996, Page e Brin criaram BlackRub, um sistema de busca que usava a tecnologia chamada de PageRank, criada por eles mesmos também. O sistema determinava a relevância de um website de acordo com o termo de pesquisa, levando em conta a quantidade de páginas naquele domínio e quantas outras páginas de outros sites linkavam ou direcionavam para ele. Em outras palavras, era o algoritmo de ranking que classificava sites em ordem de importância de acordo com a procura. Como a quantidade de sites encontradas era enorme, Page e Brin resolveram criar uma página inicial para esse motor de busca. Assim, queriam provar que esse método de pesquisa de informação era bastante eficiente. Para ter uma ideia, a máquina que armazenava esse motor de busca é essa que você está vendo agora. Ela tinha uma estrutura feita a base de Lego e 10 placas de 4 GB. Ou seja, menos memória que muitos smartphones de hoje em dia. Um ponto importante é que naquela época já existiam alguns motores de busca de sites, mas eles eram bem básicos e mostravam muitos sites que eram irrelevantes ao termo de busca. Ou seja, a pesquisa não era bem feita e, principalmente, não tinha uma filtragem muito eficiente. Inicialmente, o registro dessa página de motor de busca que Page e Brin estavam desenvolvendo ficava nos servidores da própria universidade. Porém, o projeto foi crescendo rapidamente juntamente com o crescimento exponencial da internet naquele período. Com isso, os servidores da universidade começaram a ficar congestionados e, com alguns empréstimos e financiamentos, inclusive de amigos e familiares, a empresa começou a tomar forma. Em 15 de setembro de 1997, a URL google.com foi registrada. O nome Google é derivado da palavra Google, que representa o número 10 elevado à centésima potência, ou seja, é o número 1 seguido pelo número 0 100 vezes. Em 4 de setembro de 1998, é fundada oficialmente a empresa Google. Como a empresa estava crescendo dia a dia, Page e Brin precisaram encontrar um outro local para a empresa, fora da universidade. Assim, o lugar escolhido foi a garagem da casa de uma amiga, Susan Watt, que ficava em Melo Park, Califórnia. Susan, inclusive, na época, virou gerente de marketing da empresa recém-criada, que hoje é CEO do YouTube, que é esse site aqui que você nos assiste e que também passou a fazer parte do Google. Mas isso a gente conta daqui a pouco nesse vídeo. A empresa até começou a receber investimentos de empresários na época, mas ainda em forma de startup. Porém, em 1999, Page e Brin resolveram colocar a Google à venda para conseguirem se dedicar aos estudos e decidem oferecer a empresa para a Excite, que era um grande site de busca na época, ficava atrás somente do Yahoo. O valor pedido foi de 750 mil dólares, mas o CEO da Excite rejeitou por determinados motivos. Alguns dizem que a oferta foi rejeitada porque o sistema do Google, na época, era totalmente diferente do utilizado pela Excite. Outros dizem que, na verdade, o sistema do Google era muito rápido e Excite ganhava dinheiro de acordo com o tempo que os usuários navegavam na sua página. Ou seja, quanto mais tempo o internauta ficasse nas páginas do Excite, mais dinheiro a empresa ganhava. O Yahoo também teve oportunidades de comprar o Google e até fez duas tentativas, em 1999 e em 2002. Nesta última tratativa, quando o Google estava em um crescimento ainda mais acelerado, o Yahoo rejeitou a opção de compra por 5 milhões de dólares pela empresa. Para se ter uma ideia, o Google vale hoje aproximadamente 1 trilhão de dólares. Ainda em 1999, o Google continuava crescendo e teve que mudar mais uma vez de local. Agora, em um escritório em Paulo Alto, região conhecida como o lugar para as startups. E em 2000, o Google lança sua versão em português e em outros idiomas também. E é neste mesmo ano que a empresa começa a monetizar suas páginas através de anúncios. Foi aí que surgiu o Google Ads, plataforma de anúncios que coloca as marcas em destaque nas pesquisas por certas palavras-chave. E o crescimento do motor de busca do Google não parava. Em 2000, já era mais de 1 bilhão de páginas indexadas, ou seja, atreladas ao sistema do Google e em 15 idiomas. E em 2001, bate 3 bilhões de páginas e em 2009, são 8 bilhões de sites. E neste ano, o Google começa a ganhar muita força no mercado e passou a sonhar ainda mais alto. Para ajudar no seu crescimento e expansão, Page e Breen resolveram contratar alguém experiente para o cargo de CEO. Até porque ainda não se sentiam confortáveis e preparados para assumir uma responsabilidade gigantesca como essa. E o escolhido foi Eric Schmidt, respeitado executivo que passou por Sun Microsystem, onde liderou o desenvolvimento da tecnologia Java, muito utilizada em programação até hoje, e também na Xerox e na Novel. E seu leque de serviços começou a aumentar ainda mais. A partir desse momento, o Google começa a comprar muitas empresas de mercado para expandir sua área de atuação e agregar ainda mais valor para os seus serviços, como a plataforma de trânsito Waze e YouTube. Mas isso, não falando ao longo desse vídeo. E em 2002, começou a criar projetos paralelos, como Google Notícias, que organiza o fluxo de informações de portais de notícias de forma personalizada. Google Livros, que encontra livros e revistas e digitalizam para serem encontrados em buscas. E o seu sistema de busca continua sendo melhorado e crescendo significativamente. Em 2003, mudou novamente de local e foi para Mountain View, Califórnia, onde está localizado até hoje e é tão grande que o complexo é chamado de Googleplex. Em 2004, o Google abre suas ações na Bolsa de Valores. Não foi considerado um sucesso na época, mas conseguiu arrecadar mais de 1 bilhão de dólares. Ainda em 2004, o Google lança o Gmail, programa de e-mails que virou um sucesso desde então, e hoje é o maior serviço de e-mail do mundo. Neste mesmo ano, surgiu o Orkut. Lembra dele? A rede social muito famosa aqui no Brasil, mas que foi descontinuada em 2014 por vários motivos. Um deles foi o crescimento do Facebook. E em 2005, o Google lança serviços inovadores de localização. O Google Maps, que são os mapas detalhados e desenvolvidos pela empresa, e o Google Earth, programa que apresenta o modelo 3D de qualquer local do planeta. Este, que foi o marco da tecnologia na época. Neste mesmo ano, o Google compra a empresa Android, que desenvolvia sistema operacional para smartphones, e que nessa época não era tão gigante como é hoje, onde está presente na grande maioria dos celulares no mundo. E em 2006, a próxima compra do Google foi o YouTube, que na época já era um sucesso e foi adquirido por 1.6 bilhões de dólares. E ainda neste ano, foi lançado o Google Tradutor, plataforma de tradução online mais utilizada no mundo. Inclusive, hoje traduz até fotos de placas e vem ajudando muita gente durante suas viagens. E em 2007, chegou o Google Street View, que disponibiliza vistas panorâmicas, 360 graus, de ruas ao redor do mundo. Em 2008, chegou o navegador da internet Chrome, que hoje é o mais utilizado no planeta, espancando o Firefox e o Explorer, líderes de mercado até aquele momento. E também foi lançado o primeiro celular que o sistema Android, o HTC Dream, mostrando sinais da sua grande intenção de participar do mercado mobile. Em 2011, o Google compra a Motorola por 12,5 bilhões de dólares, mas dois anos depois, acabou vendendo a Motorola para a Lenovo, num valor bem menor, 2,91 bilhões de dólares. O motivo dado pelo Google foi de que, dessa maneira, conseguiriam focar suas energias no Android. Em 2002, chegou o Google Drive, serviço muito utilizado no mundo todo, que é o serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. E também tem programas de edição de conteúdos integrados. O Google não parava de crescer e agregar empresas para aumentar ainda mais a sua gama de recursos e serviços de tecnologia. Em 2005, o Google resolve montar uma Hold, uma empresa, para controlar todas as marcas do Google, inclusive o próprio Google, é a Alphabet, que teve Larry Page como CEO e Sergey Brin como presidente. E após isso, o Google não parou de investir na área de tecnologia. Hoje, ela está presente na vida da maioria dos seres humanos. Investiu cada vez mais em inteligência artificial, realidade virtual, sistemas operacionais, e que, muito provavelmente, você também utiliza. Como alguns poucos exemplos dessas inovações, podemos citar seus smartphones próprios. Hoje, tem o Pixel, que vem evoluindo cada vez mais e ganhando seu espaço no mercado de telefonia. Chromebooks, suas versões de notebooks. Possui a empresa Waymo, que projeta e desenvolve carros autônomos, que não precisa de motoristas. Tem também o Project Room, que é um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido pelo Google com a missão de fornecer acesso à internet para áreas rurais e remotas, através de seus balões. E o Chromecast, aparelho de streaming de conteúdo, que é acoplado em televisores. O Google tem tanta novidade que, anualmente, realiza o evento Google I.O., que serve principalmente para a empresa divulgar suas novidades e também ajudar programadores a melhorarem seus produtos com novas técnicas desenvolvidas pela própria Google. Enfim, é tanta coisa que o Google faz e já fez, que esses foram apenas alguns poucos exemplos para tentar ilustrar a grandiosidade que essa marca virou. E essa é a história do Google, que tentamos resumir para que o vídeo não ficasse muito extenso. Mas tem muita, mas muita coisa que não falamos aqui que o Google fez e que continua fazendo para manter e aumentar o seu crescimento. Com certeza, o Google é uma das maiores empresas do mundo e que, com todos os seus serviços e produtos tecnológicos, influencia cada vez mais o nosso dia e o nosso estilo de vida. Atualmente, a Alphabet Holding, que controla as empresas do Google, é estimada em 1 trilhão de dólares, como falamos anteriormente. E o que tirar de inspiração para sua jornada empreendedora? 1. Oportunidades se criam. Seja através do estudo ou de experiência de vida, é preciso ir atrás e trabalhar em cima de um determinado tema para encontrar oportunidades, seja de negócio, seja de vida. E foi exatamente um tema para o doutorado que Page e Breen encontraram uma fonte de oportunidades que é o Google. 2. Comece com o que tem. Larry Page e Sergey Breen começaram sua jornada dentro de uma universidade, com um servidor montado com peças de Lego, e depois foram parar em uma garagem de uma casa, mas o propósito deles era maior e que eles realmente acreditavam. Por isso, acredite na sua ideia também e avance com determinação para alcançar seus objetivos, mesmo que você não consiga ter recursos necessários no momento. Não deixe que alguma desculpa te distraia dos seus objetivos. 3. Sem medo de fazer algo grandioso. Durante o desenvolvimento do sistema de busca, Larry Page contou em uma entrevista que muitas pessoas diziam para eles não perderem seu tempo com isso, até porque esse tipo de serviço já existia e era feito por grandes empresas, como a Yahoo e a Excite. E a resposta dele para mantê-los na caminhada era simples. Nós sabemos, mas vamos fazer algo diferente do que está sendo feito. E eles olharam e analisaram o que estava sendo feito de verdade no mercado e encontraram pontos que poderão ser melhorados e uma oportunidade a ser trabalhada, independentemente do tamanho dos concorrentes que enfrentariam. 4. Não desista do seu sonho. Qualquer que seja o tamanho dele. Quando um sonho aparecer, não o deixe escapar. Não há nada que produza mais satisfação do que realizar objetivos e seus sonhos. Portanto, acredite em seus sonhos, porque eles podem ser capazes de te alimentar pelo resto da vida. As empresas bem-sucedidas são construídas com sonhos e ideias, então se permitem apostar fortemente no que acredita. 5. Seja humilde. Page e Breen, mesmo em rápido crescimento do Google, em 2001 preferiram contratar um CEO mais experiente para supervisioná-los e ajudá-los com a administração e gerenciamento da empresa. Eles foram humildes em admitir que não tinham experiência suficiente para gerir uma empresa daquele porte sozinhas. E isso foi primordial para o sucesso que o Google tem hoje. 6. Ganhe a confiança do seu público. Para que seu público acredite em você, é preciso conquistá-lo. Concentre-se nas necessidades do seu público, esteja onde eles estiverem. Realize várias ações focadas em ganhar a confiança dos seus clientes em potencial, como por exemplo, oferecendo algo realmente de qualidade e com ótimo atendimento ao cliente. Essa foi a história resumida do Google e de seus fundadores Larry Page e Sergey Brin. Esperamos que ela te inspire ainda mais na sua jornada empreendedora. E aí, o que você mais gosta do Google? E quais serviços ou produtos você utiliza no seu dia a dia? Escreva aqui nos comentários.